O que será a ordem dela escrita no Guitar Pop por partes, introdução, cocheia, tercina, semicocheia, que alta, não tá? A taca de, resolvem que tá da utemia, o motivo do tema, em terças, primeira parte resolve em terças, depois começa pela sétima, a mesma estrutura, aí tem o tema oitavado em cima de terças, vem o cromático aqui na parte, o cromático descendente, depois o outro cromático, baixar aqui, depois vem a tríade normal aqui, depois volta o tema e põe repetição, finaliza na sétima maior do Mi bemol, depois volta o tema, finaliza na tríade normal em terça, que seria o 5 aqui, depois voltaria a introdução, com as cocheia e tercina, de semicocheia, com o Realter, e a tetra de oitavada, oitavana até chegar na casa 19, que seria um Ré, estrutura normal, tá, 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 isso aí, foi o tema do Darth Vader, analisado e tocado por partes, gostando, dá um like, curte, comente, sugestão, isso aí, falou! Boa noite.